Pessoal, eu queria falar uma coisa com vocês, que é uma coisa que eu discuto muito com o Diego, né? Que é o meu anestesista de São Paulo, é sobre a otimização, personalização do nosso atendimento aos nossos pacientes. A gente tem que entender que nem todo mundo é igual, então a gente não pode colocar um tratamento estritamente imutável, sabe? As condutas para todos os pacientes, porque cada paciente tem uma particularidade, cada paciente tem uma necessidade. Então a gente tem que adequar o quê? As necessidades de cada paciente, seja uma analgesia, seja um acolhimento, seja uma técnica cirúrgica, enfim. Tudo isso a gente tem que padronizar e individualizar para cada paciente, né? Por exemplo, cirurgias de hemorróidas, né? Muitos aí falam assim, ah, a gente opera e vai embora no mesmo dia. Por que é importante ir embora no mesmo dia? Às vezes o paciente ficar um dia no hospital sob analgesia plena, sobre o cuidado e a atenção de toda a equipe, no outro dia o colaprópico passar para poder ver o paciente, talvez faça mais sentido e seja mais seguro para o paciente. Então a gente tem que personalizar e individualizar as necessidades, não se preocupar com métricas ou coisas impostas, às vezes, pela sociedade, tanto médica quanto a sociedade civil, né? Os leigos. Então isso é muito importante, individualizar o tratamento para cada paciente.